Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer um arranjo aqui. Pode ser para uma festa de aniversário, qualquer festa, ou simplesmente para vocês colocarem na mesa de vocês, tá bom? É muito fácil, muito barato e assim, o resultado é bem legal. Eu adorei o resultado. Espero muito que vocês gostem, que vocês possam se inspirar e fazer na casa de vocês também, tá bom? Vamos lá conferir os materiais? A primeira coisa que você vai precisar é um vaso da sua escolha, tá? Eu tenho esse aqui grande e aí fica da sua preferência. Você pode usar o que você tiver em casa, tá bom? Velas, tá? Essas minhas velas vêm da Ikea e eu tenho oito velas aqui. A cor também fica da sua preferência, tá bom? E liguinha, né? Essa borrachinha de dinheiro e a fita. A fita também fica na sua preferência. E a tesoura. Então, são bem simples os materiais, né? Bem baratos também. E agora vamos começar. Se a sua fita estiver assim amassada, igual a minha aqui, e você tiver com preguiça de pegar o ferro, igual eu tô, pega a sua chapinha e dá uma passada. que vai resolver o problema. Olha só. Agora que ela tá pronta. Bem legal esse truque, né? Mais prático. Aí ficou passadinha. Legal, né? Agora nós vamos pegar as nossas velas e vamos colocar aqui a liguinha do dinheiro. A borrachinha. Isso vai fazer com que elas fiquem firme pra gente poder usar a fita. Aí você arruma. Pronto. Assim. Tá em pé. Agora você vai pegar a fita e vai cobrir aqui a nossa liguinha. Nós vamos fazer um laço, tá? Eu seguro aqui. Aí eu vou passar por baixo. Tá? Aí você arruma do jeito que você quer. E corta. A nossa liguinha não está aparecendo. Aí depois que você deu o lacinho, tá? Eu deixei um laço menor pra ele ficar mais armadinho, mais fofinho, tá? Você faz da sua preferência. Agora nós vamos cortar é o que sobrou também aqui das perninhas. Vou fazer aquele Vzinho. E assim ficou. Cortadinha. Agora nós vamos colocar no vaso. Olha só que lindo a jeito aqui da sua preferência. Acho que assim ficou legal. E assim ficou o resultado final. Ajeito as velhinhas aqui se elas estiverem tortas. Ai, eu adorei. E aqui ficou assim o resultado final. Gente, eu achei lindo. Assim, muito fácil de fazer e o impacto que tem é bem legal, né? Bem simples também. Nada caro. Ai, se você tiver uma festa, um aniversário, qualquer coisa. Ou qualquer cantinho na sua casa também vai ficar bem charmoso, né? Bem romântico. Eu adorei. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, essa foi a minha dica de hoje. O nosso arranjo foi bem facinho, né? E eu adorei o resultado. Espero muito que vocês possam recriar na casa de vocês. Se alguém fizer e quiser me hashtaggar lá no Instagram, eu vou ficar muito agradecida. E é isso. Se inscreva no meu canal. Muito obrigada por assistir. Beijo no coração de vocês. E eu deixo sempre aqui embaixo na caixa de informações todas as minhas redes sociais, tá bem? O meu blog. Tem sempre fotos no blog. E meu Instagram e meu Facebook, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.